Salve, salve rapaziada, o colecionador na área. Bom, o vídeo de hoje é mais um desabafo aqui falando um pouquinho de alguns tipos de comentário que as pessoas falam a respeito de mim, de outros youtubers. Eu costumo dizer que tem muita gente que tem inveja do nosso sucesso, inveja da minha coleção, inveja da pessoa ao colecionador, do que o Diego faz. Tem muita gente que quer me mudar, quer me modelar no padrão da internet. Eu aprendi com uma pessoa nessa vida que a gente tem que ser você mesmo e você não pode mudar, independente da posição social que você tem. Se você ganha muito, se você ganha pouco, você tem que continuar sendo você mesmo. Existem casos de milionários, que o cara é milionário, anda de chinelo, bermuda, pega trem, não esbanja dinheiro, não faz nada, ele é só mais uma pessoa ali, tudo que ele quer ele tem, mas ele não fica humilhando nem desmerecendo as pessoas. Aqui no canal, o que eu mais recebo de comentário atualmente são de pessoas que ficam chamando eu de vagabundo porque eu não trabalho, porque eu não tenho mais um trabalho de carteira assinada. E isso, confesso pra vocês, que vem me atingindo há muito tempo já, porque as pessoas batem nessa tecla Ah, youtuber é tudo vagabundo, já vou chegar nesse tema. E aí, ele não tá trabalhando, não trabalha, quer viver de youtuber, quer viver de mega drive, quer viver de coisa. Cara, isso é uma escolha minha, é uma opção minha. E claro, abraça a causa, quem gosta de mim, quem acompanha, né? E tem muita gente que fala pra mim assim, é, youtuber é tudo vagabundo. O youtuber, eles, a maioria deles, né, trabalham com sensacionalismo. Claro, eles precisam atingir você de alguma forma, com algum certo tipo de sentimento, tem que despertar em você. Seja um sentimento de, de dor, né, de dor, não, de ira, de raiva, de ódio, de felicidade, de emoção. Seja algum certo tipo de sentimento, você tem que sentir quando você absorve um vídeo, né? Claro, muitos desses youtubers, eles são odiados, porque eles fazem até coisas que, tipo, mano, é muito sem noção. Claro, né? Muitos dão certo, outros não, e por aí vai. Cada caso é um caso, cada cabeça tem uma sentença. Quando você olha, é, tem muita gente que fala que youtuber é tudo vagabundo. Tem muita gente que, assim como eu, produz seu conteúdo, grava seu vídeo, mostra suas informações, suas curiosidades, né? E cara, tudo isso leva um tempo, né? Tempo é dinheiro, tempo é trabalho, e você trabalha, né, pra um todo, né? Eu que trabalho na internet, eu tenho meu trabalho totalmente exposto, né? O pessoal sabe quanto que eu ganho, porque ver o galera dando superchat na live, não tem como eu esconder isso, né? É meio difícil, né? E, tipo, já pensou que todo mundo sabe quanto que você ganha? Olha lá, ó, tá ganhando cem real, o bicho tá fodão, ó. Ganha dinheiro pra porra, mas ninguém sabe os perrengues. Muitas das vezes você tá vendo um vídeo bonitinho aí, ó, com todas as caixinhas no lugar, com as frentes tudo certinha, tudo alinhadinho, tudo bonitinho, que coisa linda. Só que você não vê os bastidores, né? Que é tudo bagunçado, tem que arrumar, tem que tirar a poeira, tem que fazer manutenção, você tira item pra gravar, fica ali jogado no chão, no coisa, tem que arrumar, aí você não sabe, você sobe e desce a escada, vai lá embaixo, pega, esquece carregador, esquece câmera, esquece tripé, tem um roteiro aqui pra ser seguido, tem coisa. Parece que não, mas até a iluminação do quarto às vezes não tá bom. E olha que tem oito lâmpadas aqui, ó, tem oito lâmpadas ali. Então tudo isso faz parte de um trabalho, tudo isso é o meu trabalho, tudo isso é um tempo a ser gasto. Ah, mas aí os outros ficam te dando dinheiro que não sei o quê. Mano, não se preocupa com os outros, o dinheiro nem é seu. Às vezes você tá preocupado com o dinheiro dos outros, né? O pessoal, as pessoas não me pagam, não me pagam não, não me dão dinheiro em superchat, em doação, né? Pelo meu trabalho, mas sim pela alegria, pela emoção, pela zoeira, pela resenha. E todo mundo quer participar de um todo, de algo muito maior. E aí tem muita gente que chama a gente de vagabundo. Cara, outra coisa que eu queria falar, né? Peço pra você se inscrever no canal, deixar seu like. Até porque eu já tô meio que acostumado do pessoal chamar a gente de vagabundo, porque depois do dia que eu falei que eu não trabalhava mais registrado, eu ia me dedicar totalmente ao YouTube, muita gente começou a me criticar. Até porque, nesse momento, eu comecei a seguir o meu sonho. Às vezes você trabalha 10 anos no emprego e você não tá feliz. Às vezes você já perguntou isso pra você mesmo. Mano, eu tô feliz onde eu trabalho? Muitas das vezes não. Às vezes o ambiente é ruim, o serviço é ruim, o pagamento, o salário é ruim, né? Tudo isso. Hoje eu acho que eu não recebo o tanto que eu quero, não recebo. Mas, assim, todo mês é uma roleta. Todo mês tem mês que a gente ganha mais, tem mês que a gente ganha menos, tem mês que a gente ganha péssimo, tem mês tipo uma renda variada. Nada é certo, né? É tipo, é um colecionador e um sonho. A gente tá aqui acreditando em algo que faz parte da minha vida. Eu não comecei a colecionar isso ontem. Cara, eu tô aqui desde os 5 anos de idade que eu mexo com videogame, desde 2001 que eu comecei a colecionar cartuchinho de Mega Drive e aí nós estamos aí com a maior coleção de acessórios de Mega Drive do Brasil desde 2020 que eu comecei a trabalhar com o YouTube. Falei, não, peraí, isso aqui vai ser minha forma de renda e de uns anos pra cá tá sendo a minha forma de renda principal aqui no canal. Tô fazendo esse streamer também na Twitch TV pra cair um pingadinho lá. Agradeço demais a todos os membros do canal, a galera que manda um pix, manda um superchat, um superbeats na Twitch. Então, aos poucos a gente vai vivendo dessa alegria. Claro, tem mês que assusta, tem mês que é foda, pai. Só que a gente tem que continuar tocando barco porque é dessa alegria. Muita gente fala que a gente é vagabundo, mas cara, se você quiser uma informação aqui, ó, do mouse, do teclado, do taco, do controle de arcade, da pistola. Pô, tem muita gente que faz isso, né? Mas eu gosto de fazer o negócio com muitos detalhes e sempre mostrando várias e várias curiosidades. Porque você tem até acesso a algumas curiosidades se você pesquisar no Google. Mas, tipo, você não tem a mesma informação, praticidade, ver a caixa em todos os ângulos aqui no meu canal do colecionador. Tem muita gente que fala assim, que quer que eu seja, quer modelar eu. Sabe, ah, você... Tem outros youtubers que, tipo, os caras falam, ah, mas o fulano, aquele youtuber lá, ele grava vídeo assim. O vídeo dele é mais profissional que o seu. Né, cara? Cada um tem o seu jeito. Não adianta você assistir o vídeo de fulano e vir falar que eu tenho que ser igual a ele, que eu tenho que parecer igual a ele. Mano, não existe isso, cara. Você é você. Você tá aí na sua casa, eu não tô cagando regra aí pra você, olha, você tem que ser assim, você tem que andar direito, tem que falar direito. Mano, nós falamos errado, nós falamos do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente aprendeu, a gente é assim do jeito que a gente é. Não adianta eu falar, ó, olá, gente, tudo bom? Boa tarde? Como vocês estão? No vídeo de hoje, eu vi... Não. Você chega aqui e fala do jeito que sair, tá tudo certo, mano. Né, antigamente, tinha o politicamente correto. Quando a internet explodiu, né, o pessoal começou a perceber que não adianta você fazer o negócio bem, bem feito. Tipo, da maneira que você faz e o povo gosta pela sua simplicidade, mano. Não é por um negócio que você não é. Você fica criando um personagem que você não é. Mano, eu sou assim, eu sou zoeiro, sou bagunça, ó, tem rabinho, tem cabelo pintado, sou na loucura. E outra, quando eu trabalhava, não podia ter rabinho, não podia ter cabelo pintado. Então, uma vez, eu tomei uma advertência do meu chefe que ele falou assim pra mim, você tá com cabelo muito grande. No dia que você trabalhar pra você mesmo, você faz do seu cabelo que você quiser. E é, realmente, meu chefe tava certo. Depois que eu comecei a trabalhar pra mim mesmo, eu faço do meu cabelo do jeito que eu quero. O ponto negativo disso que pra cuidar tá foda. Mas eu costumo dizer, cara, que às vezes as pessoas, elas não se sentem bem e elas querem te diminuir. Às vezes ela tem um emprego, ela tem tudo isso aí, ela tem emprego, tem estabilidade, tem um coisa, às vezes ela até faz o que ela gosta. Só que essa pessoa, ela tá infeliz por dentro. Porque ela fala assim, ah, ó lá, tem 36 mil inscritos no canal dele, só que ele posta vídeo e tem mil, mil e quinhentas visualizações. Canal falido, canal não vale nada. Cara, eu confesso pra você, esse comentário, por um tempo, até me atingiu. Só que eu penso assim, às vezes você tá me assistindo aí, tem cinco pessoas na sala da sua casa agora. Seus irmãos, sua mãe, seu pai, seu amigo, nenhum deles é inscrito no meu canal, mas todos eles sabem que eu existo. Isso se chama influência. Porque amanhã ou depois vai sair um vídeo meu que aconteceu alguma coisa, todo mundo aí vai clicar pra querer saber. Então não adianta você querer diminuir. A gente tem uma história, eu tenho uma história, você tem uma história, todo mundo tem a sua história. Então, respeita a minha história, respeita a história de todo mundo. A gente tá nessa luta aqui há muitos anos. não adianta. Ah, colecionador, você só se espelha na sua coleção. E se você não vendesse sua coleção, você perdesse sua coleção. Se eu perdesse a minha coleção, eu ia começar outra, porque é dessa alegria que eu vivo. E um colecionador sem a coleção ainda é um colecionador, porque videogame tá dentro de mim. Então não é, eu não comecei a jogar videogame ontem, sabe, é de desde os cinco anos de idade. Eu tenho 34 na gravação desse vídeo. Então, são muitos e muitos anos com muito amor, muito carinho. e hoje eu descobri uma forma de renda, né, que é trabalhar com o YouTube, trabalhar streamando, fazendo lives, levando alegria, conhecimento, entretenimento, aprendendo também, né, nesse rolê, porque eu não sei de tudo, né, então tipo, a cada dia que eu pesquiso, eu encontro um item novo de Mega Drive, sabe, não é, não é, eu não sou o dono da verdade, não tenho tudo, não sei de tudo, eu sou só mais um, né, mas eu sou o mais um que colecionou. E essa informação eu detenho, mas ela não é só minha, ela é de todo mundo. Então a gente tá aqui pra compartilhar e levar essa alegria. Então quando a partir da hora que a gente pega ali uma câmera, mano, é muito foda, parece que não, mas a gente tá aqui, num quarto, sozinho, falando com uma câmera aqui, parece que eu sou o louco do rolê, mas não, mas esse é meu trabalho, por isso eu peço pra você deixar seu like, engajar comigo, se possível, comenta alguma coisa aí, né, eu não, eu não condeno as pessoas que falam que a gente é vagabundo, porque muitas das vezes elas não têm o nosso entendimento, elas não sabem como que funciona por trás das câmeras, né, e eu peço pra Deus te abençoar também, porque, assim como eu consegui, né, trabalhar pra mim mesmo, confesso pra vocês que não tá dando certo, mas vai dar certo, Deus tá na frente, não tá no comando, vai abençoar, né, assim como eu também consegui, você também vai conseguir. Eu acho que esse sentimento de ódio, de revolta, de ira nos comentários, dizer que a gente é vagabundo, que a gente não trabalha, cara, isso aí eu acho que, você tá mais frustrado do que eu, porque quando você vê no meu canal, você entra aqui e vê que a coisa tá dando certo, você cria esse argumento pra querer diminuir a gente, então eu acho que, é, você precisa buscar mais Deus, precisa focar mais nos seus objetivos, né, já percebeu que geralmente as pessoas que reclamam nunca tão em cima, sempre tão embaixo, né, isso não é eu me sentindo, eu falo isso no geral, você pode ver, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas amizades, né, geralmente a pessoa nem tem, mas ela vê que você tem e começa a botar defeito, ô mano, ah, mas você vai comprar isso aí pra quê? Pô, ah, isso aí não vai dar certo, sabe, são pessoas muito negativas, a gente é bom se afastar desse tipo de pessoas, se você é uma pessoa dessa assim, que tá muito negativa e acha que eu tô errado, não sou dono da verdade, né, em partes pode até concordar, mas você pode sair do canal, fica à vontade, não precisa querer modelar eu pra mim ser o youtuber o que você quer, ah, ele fala, mano, eu acompanho, eu gosto muito do Cauê Moura, mas eu não concordo com as ideias dele, né, mas eu gosto daquele jeitão doido, senhoras e senhores, gritando, igual uma loucura, sabe, eu me identifico com isso, mas tem gente que fala, é um babaca que fica gritando, ele não para de gritar, mano, é o estilo dele, continua acompanhando quem gosta, tá ligado, tipo, não me incomoda ele gritar, eu grito também, então pronto, tem muita gente que não concorda, mas cada caso é um caso, né, então não adianta você querer ir no canal de alguém, querer modelar a pessoa, porque, mano, isso não dá certo, isso não dá certo, você tem que ser, eu aprendi com uma pessoa que me ajudou muito, né, eu não vou citar o nome dela, mas essa pessoa, ela chegou em mim, ela falou, ô Diego, seja você mesmo, eu não quero que você mude em nada, em nada, né, e eu sigo esse caminho à risca, porque eu acho que dessa maneira que está dando certo, eu poderia estar num patamar muito mais alto, mas, é, eu estou aí, né, caminhando junto com Deus, e assim Deus vai abençoando, beleza? Galera, obrigado, Deus abençoe, assista os últimos vídeos do canal, os cards estão na tela, foi mais um desabafo aí, se você acompanhou até o final, põe a palavra-chave, faz o U, que assim você vai me dar uma força também, beleza? Valeu, rapaziada, é nóis!